Devido ao PPA, Plano Plurianual, que estabelece as medidas, gastos e objetivos a serem seguidos pelo poder público no período de quatro anos, as autoridades do município, juntamente com o prefeito Rafael Lasky, reuniram-se em audiência pública na última sexta-feira, dia 21 de agosto, para definir onde serão investidos os recursos públicos nos próximos quatro anos. O PPA prevê que se deva buscar a integração das várias esferas do poder público, por isso não se pode realizar grandes obras e ações que não estejam previstas no mesmo. A importância dessa reunião do Plano Plurianual, esse planejamento que é feito, e a comissão foi muito consciente e responsável em discutir com a comunidade as ações e as prioridades que nós vamos dar para a nossa administração. Nós temos a certeza de que a comunidade vai também dar a sua sugestão, vai dar e eleger as suas prioridades, para que a gente possa realmente fazer uma boa administração. Eu sempre tenho dito que eu, como prefeito e a nossa administração, não tenho um projeto de poder, mas sim um projeto de governo, e é isso que nós estamos fazendo aqui no dia de hoje, na noite de hoje, junto com a comunidade, discutindo então as prioridades. Quanto a esses investimentos que vão ser feitos daqui a quatro anos? Olha, na verdade, os investimentos, a gente tem que planejar as ações que deverão ser feitas durante os quatro anos. Então isso é muito importante para que a gente possa realmente se planejar. Nós estávamos agora em uma reunião com o deputado Merizio, onde vínhamos discutindo a importância também do governo do estado na realização de algumas obras, junto com o município. Ele foi um deputado que arrumou um recurso de um milhão, um recurso muito bom para o município, que vai dar realmente andamento àquelas ações que a comunidade precisa, que é calçamento, é pavimentação, mas sempre lembrando que a saúde, em primeiro lugar, nós temos que estar com ela boa, e para que as pessoas se sintam bem e estejam bem realmente na nossa querida Joaçaba. Obrigado. Obrigado.